Ela criou uma música que virou mania na internet, que agora tem isso, né? Só faz uma coisinha pequena ali, opa, pintou no YouTube, pintou na internet, todo mundo viu. Cris Nicolotti, venha pra cá. Ô Cris, como é que... que maravilha, pintou bem agora isso, quando você tá estreando, dia 25, tá estreando? Dia 25, no Frei Caneca. Que beleza. Como é que apareceu aquela musiquinha na internet? De um jeito tão... Ah, na internet eu não sei, não descobri até agora. Nós criamos em casa, com um vizinho que tava muito mal-humorado, a gente tava tocando violão. E o cara, sabe aqueles caras mal-humorados, problema? Ah, calma a boca e tal. E a gente tava curtindo, eram só quatro vezes... E a gente falava, calma a boca? É, eu falava, os vizinhos assim, mais educados, assim, de prédio. Aí uma hora ele... Como é que ele tava? Como é que ele tava? Ah, oxe, calma a boca, vai. Ah, de cima, né? Aí a gente... Aí ele se irritou muito mesmo, porque a gente não parou, não deu bola. Aí ele pegou a janela veneziana e fez assim... Pode falar aquilo aqui? Pode, você já falou pra todo mundo. É, mas aqui eu não sei se pode, então pode. Pode, essa semana, aliás, essa palavra foi muito utilizada aqui. Muito, né? Aqui também, que bom, me honra isso. Aí ele fez assim... Aí a gente olhou assim... Ah, que cara pertubado. E o Cacá tava com o violão na mão e fez assim... Vai tomar no cu você... Aí eu entrei... Vai tomar no cu... E foi assim, surgiu. Foi uma coisa profunda, deu um trabalho danado, né? Um estudo. Aí ficou, essa música ficou uns dois anos lá, a gente brincava com ela, nem fazia nada com essa música. Ah, você tá circulando há dois anos? Não, não, a música tá quieta em casa. Aí eu escrevi o monólogo, que ele escreveu uma coisa bem nonsense, uma coisa bem imbecil, uma coisa assim... Eu criei um personagem que ninguém tinha feito e criei essa mentora, a Roberleia, que é uma mentora meio espiritual. Robert Leia. Bonito, né? E o título do espetáculo é... Se piorar, estraga. Se piorar, estraga. É o monólogo? É o monólogo. E a música, eu falei, quando eu lembrei, eu falei, a música, aquela música do cu vai ficar legal nesse personagem. E botou? Aí eu gravei, deixei em casa, só mandei um e-mail na minha vida. Um e-mail, e aí a pessoa que recebeu, eu acho que espalhou, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Quer dizer, há a teoria da coexistência e também há agora a teoria da coexistência, digamos. É. Reconhecida por todos. Coexistência. Vamos ver, né? Vamos ver como é que passa na internet. Já que passa na internet, não temos problema em mostrar. Quando você mandar tomar no encontro a primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Vem comigo, irmãos. Vem comigo, irmãos. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vem no meio do seu cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vem no meio do seu cu. Vem no teu cu. Vem no seu cu. Vem no seu cu. Vem no meu cu. Já que nós estamos falando aqui entre pessoas cultas E com curiosidades musicais muito fortes O meu amigo Paulo Silvino e eu descobrimos Que tem uma frase da língua brasileira Que se encaixa em qualquer melodia E era um número de bis no show que eu fiz com o Sesteto E a frase, vocês desculpem, mas já que vocês ouviram Posso falar a frase? Posso? Nesse horário, acho que não tem o menor problema A frase é o seguinte Tire o seu dedinho bem depressa do cu Que ele está doendo mesmo muito pra chuchu Cabe em qualquer música romântica Qualquer música limelight, por exemplo Como é que é, gente? Tira Tire o seu dedinho do meu cu Ele está doendo pra chuchu A corridinha Que ele está doendo mesmo muito pra chuchu Agora a nossa homenagem A nossa homenagem ao rei Roberto Carlos Então Tire o seu dedinho bem depressa do meu cu Ele está doendo mesmo muito pra chuchu Tire esse dedinho bem depressa do meu cu E ele está doendo muito pra chuchu Quero que você tire o dedo do meu cu E ele está doendo pra chuchu Encaixa em qualquer letra Encaixa em qualquer letra, em tango Encaixa e agrada Em tudo Até em músicas alemãs Tire o dedo Tire o dedo Tire o dedo do meu cu Que ele está doendo Vem com o vento pra chuchu Tire o dedo Tire o dedo Tire o dedo do meu cu Que ele está doendo Vem com o vento pra chuchu Tire o dedo do meu cu Que ele está doendo Vem com o chuchu Chega! 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 O Derico fica solto, né? Eu quero permitir É Você sabe... Eu acho que ele nunca te contou Eu tinha um programa Ele foi lá Você sabe o que ele fez no meu programa? Ele tirou as calças Você fez isso? Você nunca contou isso, né Derico? Quem? Você foi no programa da Cris e tirou as calças Você lembra? Lembro Contra pra você respeitar uma coisa interessante Que você fez essa semana Uma coisa que só você faz Tô achando que eu ia falar do sax, alguma coisa Tira as calças Ele abaixou as calças Ele mostrou aquele cuecão horroroso Que ele enfiava a camisa embaixo Dentro da cueca Dentro? Contei, tá? Aliás, tem alguém aniversariando hoje aqui? Tem algum aniversariante? Semana Quem? Você? Ah, vamos cantar pra ela Tira o dedo do cu Já doendo a chuchu Tira o dedo do cu Já doendo a chuchu Só pro dedinho, só pro dedinho Olha só Você pode usar a vontade Obrigada Você também pode usar a minha vontade Obrigado Agora, o espetáculo Vocês ainda estão ensaiando Como é que tá? Você tem uma cara Maravilhosamente De maluca Como a gente Graças a Deus E o O Quantas Quantas pessoas Se envolveram Nessa produção? Porque claro Que a música faz parte Faz, faz parte do espetáculo A direção é da Fafisqueira Então é um delírio absoluto A gente ensaiando Nós duas Que é uma mais retardada Que é outra A gente fez muito É um de retardada De maluca É, mas é muito É muito Criar um texto todo sobre o cu Não é uma coisa simples Não É que é pesquisa É um compêndio imenso Gente, é muito difícil Agora, ô Cris Você durante muito tempo Vendia no Shop Tour Vendia Dez anos Eu sempre fui atriz Fui assistente Ah Era a Lara de lá Que eu lembrava Vamos ver ela no Shop Tour Vai Então se o seu papo E tá aí aquela coisa Que eu tava pensando Já faz um tempo E o meu da cidade Não tá enrolando na casa Pensa o pé de um bem Pensa o pé de um pouco Pare de pensar E entre em ação Demorou mais de um ano E lançou um livro Que é esse aqui Como Passar no Vestibular Use a cabeça E vença o desafio Gente, vocês já imaginam Onde vocês estão, né? Não precisa falar muito Era de boca fechada E o Careca É da Ontão Brasil Uma loja credenciada Uma loja que te dá garantia Uma loja que te dá segurança Não, eu dou na sua boquinha O que que é esse? Rondelle de ricota, nozes e pás Rondelle de ricota, nozes e pás Isso, você fica mastigando Se você falar menos E deixa eu falar da casa do congelado Não preciso falar, tá tão... Isso aqui, gente, por favor Dê a entrada Casquinha de siripa Queira de caranguejo Bolinhos de bacalhau Bolinhos de carne Pão de queijo Tudo Haja coração 20, 30, 40, 50% de desconto Vem essa semana Que você não pode perder Combringuei Na compra de qualquer tipo de coisa Você já teve até 50% de desconto Loucura, loucura Que você cai, vai Olha só Durante quantos anos? 10 De que horas a que horas? Ah, era das 8 às 10 da noite Era puxado É mesmo Muito Você ficou com ódio De ficar vendendo coisas Assim pelo shop tour ou não? Eu não diria ódio Eu não diria ódio Porque eu acho que o vender assim Eu nunca deixei de ser atriz vendendo Porque quando eu comecei Eu não sabia vender uma agulha Você interpretava uma vendedora Exatamente Mas aí eu passei a gostar muito de vender Acho que é uma arte muito legal O contato É uma coisa... E foi a maior escola de improviso pra mim E a venda dos jazigos? Como é que era? Ai que inferno aquilo Ai foi muito difícil Por que? Não, como é que eu vendia tudo ali Mas... Quando galera falou Você vai vender jazigo Era aquele dos primeiros É... cemitério que tem Não tem lápis né? Tem um gramadinho lindo Tal... As plaquinhas no chão né? Sim Aí eu cheguei lá A câmera... Vamos Cris Eu... É o... Eu não conseguia Aí comecei aquela cara triste Caramba, como é que eu vou vender um jazigo? Como é que vende? Então assim, bom Vou fazer uma frase brilhante Todos... Temos apenas uma certeza na vida Que vamos morrer um dia Era babaca demais Falei, não, você não vai vender Não, não, não Aí... Olha... Aquilo... Aquela gravação voltou pro galébio umas 4, 5 vezes Não... Você tem que vender Isso é um produto como qualquer outro Mas eu... O que fazer? Ia pular em cima dos túmulos? Não tinha sentido Aí eu falei assim, tá bom Então vou gravar que nem eu gravo tudo Gente... É o seguinte... Você passou a sua vida inteira Correndo atrás de sapato de grife Você quer ser fashion Você quer os melhores vinhos? Você quer os melhores roupas? Você quer o melhor restaurante? Pô, tu não vai morrer E se ficar no cemitério caretão Velho, cheio de tumo, de lápis Aquele mármore preto Aquele já foi Tem que ter glamour Tem que ser uma coisa fashion Compre esse bonitinho Gramadinho Aí sabe... É bonito... O velório é bárbaro Do sofá de couro E aí vendeu O velório é bárbaro o que? Com o que? Sofá de couro Vem lá com as cadeirinhas, pô, velho Aí funcionou Mas foi uma venda difícil Mas vendeu tudo Vendeu, vendeu Vendeu e depois continuou entrando Vários, vários cemitérios começaram Eu vou te falar O meu amigo Hector Babenco Quando veio pro Brasil A primeira profissão dele foi vender túmulo É mesmo? Ele disse que era dificílimo É difícil Porque todo mundo tem... Sobretudo que era... O negócio dele não era pela televisão Era... Na visita Porta a porta Falar... Não quero comprar isso Dá azar, né? Tem isso, né? Aí vou comprar o que? Vou comprar meu caixão Vou comprar meu jazigo Não quero pensar nisso agora É complicado É... Eu acho que aí já é um problema pros outros Eu acho, né? Se você morreu... É... Pode fazer o que quiser Mas tem uma superstição Mas assim, não foi a coisa mais fácil de vender Qual foi a coisa depois dessa? A coisa mais... Difícil De vender Porque enfrentou túmulo já... É... Não, foram 10 anos de vender, imagina Eram 10, 12 lojas por dia Eu... Teve uma que me marcou muito Que foi... Eu cheguei na loja que ela tava dizendo Eu falei Você tem que salvar a minha vida Eles são trágicos os lojistas, né? São dramáticos Por que se você não vender? Ih... Vou acabar... Minha família vai passar fome Ih... Para... Olha isso aqui Aí me levou lá atrás na lojinha Era uma lojinha na zona leste Tinha um sapato branco, gente Era uma coisa, Jô Sabe aquele Vucabraz antigo? Que era um bloco de plástico Sim Era branco tamanho 43 Ele falou O cara que eu contratei Achou que era uma compra ótima Comprou mil pares Eu falei Você tá brincando com a minha cara Pé de gesso 43 Sapato de plástico horroroso Branco 43 Não... Eu falei, tá bom Então você cala a boca Deixa eu gravar Você não fala nada Quanto custa? 3 reais Falei, tá bom 3? 3 reais Ele tinha que vender por 3 reais Falei, telespectador querido Você vê que era um material de primeira 3 reais Podre Aí eu falei, olha gente É o seguinte Eu tenho uma coisa pra te vender Que eu não queria Mas eu... Você sabe que eu ganho pra isso Na boa Vamos ser sinceros com o outro Isso aqui é horrível Eu tinha vergonha de mostrar aquele trânsito Eu falei, gente O que o pessoal vai pensar? Isso aqui é horrível É medonha De um mau gosto Que assim Que impera Mas fala o seguinte, gente Custar 1 real Aí o cara É 1,3 Cala a boca É 1 real E o que que vai fazer? Vai fazer com isso? Me pergunte Eu vou lhe responder Você dá pro pai de santo? Você usa a palavra carro? Você que é sambista? Você que é dentista? Você... Bom Vendeu os mil pares no domingo Você acredita? O que o povo fez com os papados? Eu não sei Mas vendeu, vendeu Mas é um prejuízo pro cara Porque quanto é que custava? Ah, não sei Ele queria 3 reais Eu vendi por um e tava muito bom Porque aquilo lá não dava nem pra... Tem coisa que não dá pra vender O cara saiu do prejo E não... O cara não reclama quando acontece isso depois? Sempre O lojista sempre reclama Pô, vendeu muito Fez fila Acabou o meu estoque no meio Eu não consegui atender Pô, não vende nada Você não gravou legal Sempre A culpa é sempre sua Sempre, sempre Geralmente é a do apresentador Ô Cris, eu vou dizer o seguinte Primeiro que a sua voz É maravilhosa Muito obrigada Depois que você vê que o humor Permite tudo O humor é... É realmente salvador Você vê que você canta ali Com coro E com o violão e tal E fica uma coisa engraçada Não fica nada... Ofensivo Da mesma forma Que a... Que essa descoberta Do Silvino e minha Também as pessoas Quando a gente faz no show As pessoas adoram E não... E querem mais Mais E vão sugerindo Músicas cada vez Mais difíceis Inclusive É o duro e acham outras letras Você sabe que eu tô com três gravadoras Atrás de mim Você acredita nisso? Acredito Você acredita nisso? Ô E como? Eu acho uma coisa assim É... É incalculável É inacreditável E assim... O problema é como fazer a segunda música, Jô Ah... Depende que a anatomia humana é tão vasta É... Você acha que eu devo caminhar por esse... Esse caminho assim? Ah... É... Pode ser Falei com o Cris Nicolotti Ah... Obrigada, gente Obrigado também Se vocês não fizessem isso Eu ia fazer assim pra vocês fazerem Ah... Se piorar estraga Estreando 25 Orquestra de Boca em Broadway Ah... Esse é o outro espetáculo que a gente tá fazendo também A partir de 2 de julho esse Né? No Frei Caneca também Também no Frei Caneca Dois espetáculos no Frei Caneca Apoiadores Aria Science Beauty House Jack Janine Da Augusta New Sun Nidonto Nucleocenografia E a Sociedade Paulista de Proctologistas São nossos... Isso é mentira Não... Iluminados eles são... Daqui a pouco a gente volta Aplausos... Aplausos...